Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Seu ViraCX Galera, e hoje o assunto é referente ao cartão de crédito Neon que está disparando e-mail para vários clientes a respeito do ViraCredito, tá galera? É isso mesmo, então muitos clientes aí do Banco Neon estão recebendo esse e-mail a respeito da função ViraCredito Alguns clientes que já tem limite baixo estão recebendo aí para estar dobrando esse limite e muitos clientes que tem até mesmo a função débito no cartão Neon estão recebendo a notificação para receber o limite triplo através do ViraCredito Então se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial já deixa aqui abaixo seu like e aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações de forma totalmente gratuita E só lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação Inclusive vou deixar o link aqui para abertura de conta Neon, tá galera? Vai estar o link mais o código de indicação disponível para você Agora, se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp vou deixar também disponível o link para você participar e interagir conosco Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais, tá? Então corre lá, apoie esse vídeo e participe também de forma gratuita Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês E hoje o assunto é referente ao ViraCredito Neon que está sendo liberado para vários clientes, tá? Até mesmo clientes com nome negativado está recebendo limite de crédito no cartão Neon através do ViraCredito, é isso mesmo Então já deixem abaixo seu like e vem comigo conferir na tela o print de alguns inscritos, né? Inclusive esses prints estavam lá no nosso grupo de WhatsApp do canal Então por isso que é importante você fazer parte do nosso grupo e ficar bem informado a respeito de cartões e contas digitais que estão com boa taxa de aprovação Então galera, sem enrolação, tá aí na tela pra você o print que fala o seguinte Parabéns, você foi escolhida para ter o seu limite multiplicado Quero aumentar o meu limite Oi Tamires, a gente veio correndo para te dar ótimas notícias Todo valor superior a 30 reais investido no ViraCredito a partir de agora vai gerar limite extra no seu cartão de crédito Neon É só guardar seu din-din que seu limite será multiplicado Lembre-se que você precisa guardar no mínimo 30 reais para o seu limite multiplicar É isso mesmo, investindo no ViraCredito você multiplica o seu limite no cartão de crédito Neon E aqui galera, o próximo print dela, continuando, fala o seguinte Guardando 50 reais, você receberá 65 reais de limite total Guardando 100 reais, você receberá 150 de limite total E guardando 150 reais, você receberá 225 reais de limite total, tá? Então aqui são alguns exemplos que a Neon está dando para alguns clientes que estão recebendo essa notificação Mas aqui abaixo fala o seguinte Acumule seu investimento no ViraCredito até o dia 30 de junho de 2023 E receba limite extra até o dia 5 de julho de 2023, tá? Então essa galera aí que está recebendo essas notificações Tem um prazo, tá pessoal, para você estar cumprindo aí essas missões, ok? Não é por tempo determinado, tá galera? Então é um período aí para você participar dessa promoção E cumprir a missão para estar aumentando esse limite E mais abaixo fala o seguinte É investimento com limite extra limitado a 650 reais, tá? Então o limite aqui que ela pode estar investindo é de até 650 reais Para estar multiplicando esse limite no cartão de crédito Resgatando seu investimento, o valor do seu limite adicional será reduzido de forma proporcional ao valor total investido O limite adicional não faz parte dos investimentos e não gera rendimentos, tá? E o próximo print aqui galera é do nosso amigo Divaí Que faz parte também lá do nosso grupo de WhatsApp aí do canal Silveira Cartões, tá? Fala o seguinte o print Precisando de mais limite no cartão? Fora Divaí, beleza? Papo reto agora A Neon está aí para te ajudar na sua luta diária Deixe o seu cartão de crédito ainda mais poderoso E fazer a sua grana render Aqui o seu dinheiro vira crédito de verdade Não tem segredo nem letras miúdas Guarde 100 reais no vira crédito E libere 100 reais de limite no cartão de crédito, tá? Então basicamente a mensagem aí Que o nosso amigo Divaí recebeu A respeito do vira crédito Neon Lembrando galera que são vários tipos de missões, né? Nesse exemplo aqui Se ele aplicar 100 reais Ele vai ganhar 100 reais de crédito Já o nosso amigo ali recebeu Também a notificação a respeito de 30 reais por investimentos Totalizando um limite de até 650 reais de investimentos, tá? Então essa promoção varia de cliente para cliente, tá? E o próximo print aí na tela É para vocês conferirem É para o nosso amigo Joab também Que faz parte ali do nosso grupo de WhatsApp Oi Joab, você já sabe que o vira crédito é tudo de bom Mas a situação vai ficar ainda melhor Todo valor que você investir no vira crédito Vai gerar limite extra para você usar Demais, não é? Mas não se preocupe Porque a gente te explica Se liga nesse exemplo Aí tem aqui galera Você com 150 reais de limite Por exemplo, você tem 100 reais de saldo ainda, né? Um Você vai ganhar mais 50 reais de crédito, tá? Totalizando 150 reais aí de crédito Sem investimento de 100 Mais de 50 que a Neon vai dar Então vocês podem ver aqui Que esse inscrito já ganhou uma promoção Diferente das outras, né? E o próximo print aqui galera É do nosso amigo Marco Antônio Que também faz parte ali do nosso grupo de WhatsApp Inclusive fiz um vídeo aqui a respeito desse limite dele Que foi um limite triplicado, galera É isso mesmo Algo bem top aí Vindo do Neon para ele, tá? Inclusive vou deixar aqui na tela final Esse vídeo para você conferir Detalhadamente a respeito Desse limite triplicado Neon, tá? E aqui a mensagem para ele Foi a seguinte Parabéns Você foi escolhido Para ter o limite multiplicado E nessa parte azul Fala o seguinte Todo valor investido No Vira Crédito Vai gerar limite extra No seu cartão de crédito É isso mesmo Investindo no Vira Crédito Você garante o triplo de limite No seu cartão de crédito, né? Nesse exemplo aqui Esse inscrito recebeu O limite triplicado No Neon, né? Uma das melhores promoções aí Já vista aqui no YouTube A respeito do limite da Neon, galera Limite triplicado Três vezes mais Segundo ele, ele falou Que o limite Foi para quase 4 mil reais, tá? E aqui tem algumas regras Que ele deve estar cumprindo Investimentos com limite extra Limitado a 650 reais Resgatando seu investimento O valor do seu limite adicional Será reduzido De forma proporcional Ao valor total investido O limite adicional Não faz parte dos seus investimentos E não gera rendimentos, né? Então, galera Ele foi lá Investiu aí a primeira vez Conseguiu Está realmente aumentando o limite Foi lá novamente Investiu pela segunda vez Aumentou o limite E por fim Foi na terceira vez Fazendo aí o investimento E conseguiu um limite De quase 4 mil reais Através do Vira Crédito Neon, né? Então, de fato Esse inscrito recebeu O limite triplicado No cartão de crédito Da Neon, tá, galera? Então, corre lá Se você tem conta Neon Aproveita agora Para fazer movimentação Porque está aprovando Muita gente aí no crédito Esse mês de junho, ok? Através da opção Vira Crédito E se você ainda não tem conta No Neon Vou deixar na descrição Desse vídeo Alguns convites Para abertura de contas, tá, galera? Você vai abrir sua conta E vai estar informando O código de indicação Aqui do canal, tá? E lembrando que Com esse convite A aprovação fica um pouco Mais fácil aí Para você Então aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje A respeito do Vira Crédito Neon Que está sendo liberado Para vários clientes Então fique de olho No seu aplicativo, tá? Confira aí de fato Se você receber algum e-mail Referente a essa promoção E compra a missão Dentro do prazo, ok, galera? Porque senão Vai expirar E não der mais a isso Se ficou alguma dúvida Deixa aqui abaixo E aproveita também Para participar Do nosso grupo de WhatsApp Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se encontra No próximo vídeo E aí 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 E aí